Bom, esse aqui é o Moto 360, é o novo relógio da Motorola com sistema Wearable do Android. Você pode ativar o seu relógio de três maneiras. Uma maneira seria simplesmente apertando o botão, você pode ver as horas. Deixa eu tirar essas mensagens aqui. Simplesmente apertando o botão. Ou então você pode, por exemplo, tocar na tela, ele já acende. Ou então você pode, por exemplo, você está com o celular, o relógio, você vira ele em 45 graus e ele já atende a tela. Nesse momento aqui que ele está com a tela ativada, você pode mandar um comando de voz para ele, por exemplo. Então, ok, Google, enviar SMS para a Mauri Souza. A Mauri, já cheguei. O SMS que você fez é enviar pelo relógio sem tirar o telefone da bolsa. Fora isso, o telefone também tem um acabamento, o relógio tem um acabamento super interessante. Ele já vem com esse tipo de pulseira de couro, na versão cinza, com o relógio em acabamento prateado. A gente tem também o relógio com acabamento preto, com a pulseira preta. Como se fosse uma pulseira comum, você pode trocá-la também, diretamente aqui, através dos pinos. E você pode também escolher, por exemplo, a skin que você quer selecionar no relógio. É, bacana. Você simplesmente segura ele e aí você escolhe a skin que você quer. Você pode desde uma skin mais limpa, uma tela mais limpa, ou então uma tela já customizada, com a previsão do tempo, ou até uma tela com relógio internacional. Você tem diversas opções de uso, aqui clicando de novo eu posso mandar o comando de voz, e aqui a gente tem uma amostra dos quais comandos que eu posso executar. Todos esses comandos aqui eu posso executar através do próprio toque, ou eu posso, através do comando de voz, pedir para ele fazer. Legal. Então desde enviar um SMS, ou então se você tiver com um fone de ouvido, se você quiser atender uma ligação, você pode atender pelo relógio e ele vai bater para o celular. E ele vem com um carregador para indução, né? Sim, ele vem com um carregador que a gente chama de wireless, que seria isso aqui. Se você chegou em casa de noite, vai tirar o relógio para dormir, a gente simplesmente coloca ele na doca. E ele já está carregando. Muito bom. Beleza. Muito obrigado, amor. Obrigado.